Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maíra da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do Aroma. E hoje eu vim aqui para falar para vocês que a série Pergunta para a Mai voltou! Quem acompanhou essa série durante junho de 2018 a junho de 2019, sabe que ela funcionava como uma série no YouTube em que as pessoas enviavam perguntas sobre aromaterapia pelas redes sociais da Casa Mai e aí eu gravava um vídeo para responder essas perguntas. Só que agora essa série vai voltar, porque as pessoas estão pedindo para que ela volte, então atendendo a pedidos, só que essa série vai voltar num outro formato. Em vez de eu gravar um vídeo com as respostas, eu vou, na verdade, escrever as respostas. E isso basicamente por dois motivos. Um motivo que é nobre e o outro motivo que é super egoísta. Eu vou começar com o motivo egoísta, porque daí vocês vão lembrar só do nobre, porque vai ser a última coisa que vocês vão ouvir, tá? O motivo egoísta é o seguinte, eu não tenho vocação para youtuber. E me cansa gravar vídeo, porque vídeo é uma parafernália, né? Então tem luzinha aqui, tem câmera aqui, tem microfone de lapela e tem que editar, não sei o quê, se bem que eu não edito porque eu acho um saco editar vídeo. Mas enfim, vídeo é um pé no saco de gravar, né? Demora muito, enche o saco, você tem que ficar falando, aí você erra, grava de novo. E escrever é papel e caneta, não tem mais nada, é só isso que precisa. Claro, é teclado de computador e energia elétrica. Então, eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de ler do que assistir, né? E eu gosto mais de escrever do que ficar falando em vídeo, então esse é meu motivo egoísta. Agora, um motivo nobre para que a série Pergunte para Mai se torne uma série escrita, né? É porque eu acho que as pessoas precisam ler. E eu sou formada em linguística, e eu sou doida por livros, e eu amo a leitura, e eu acho que essa é a maior conquista da humanidade, ler e escrever. E eu acho que as pessoas estão parando de ler e escrever, então eu quero ver se eu consigo colaborar para que as pessoas voltem a ler, saem um pouco do YouTube, saem um pouco dos vídeos, das lives, essa coisa arada toda que não acaba nunca mais. E voltem a ler, porque ler é mais rápido que ver vídeo, por incrível que pareça. Se eu faço um vídeo de 10 minutos, em 2 minutos você bater o olho no texto, você já sabe do que se trata. Outra coisa, os vídeos não conseguem ainda ser indexados como os textos são. Se a gente quer formar uma base de conhecimento de aromaterapia, a coisa está lá no texto, meu, você passa o campo busca, você já pega as palavras-chave, você anota, você imprime, você faz um fichário. Então eu acho que para a difusão de conhecimento, realmente o texto é mais vantajoso para que esse conhecimento se perdure, do que realmente esses vídeos que caem numa vala comum do YouTube, nunca ninguém mais sabe onde está, e é difícil você saber do que ele falou, enfim. Então esse é o meu motivo nobre pela leitura, tá? E aí como é que vai funcionar? Da seguinte maneira, durante a semana, até sexta-feira daquela semana, então até sexta-feira dessa semana agora, vocês podem postar as perguntas sobre aromaterapia nas várias redes da Casa Mai. Aí a Casa Mai tem Instagram, Facebook, Twitter, e no YouTube, é o meu, é Maíra, né? Não é o Facebook, não é o YouTube da Casa Mai, mas enfim, é o meu. E aí vocês também vão poder postar as perguntas aqui nos comentários do vídeo. Aí quando chegar no domingo, eu vou gravar um pequeno videozinho para dizer quais foram as perguntas selecionadas, né? Ou aí publico isso na segunda-feira, só para o YouTube não morrer, porque senão o povo vai começar a chorar. E aí o que acontece é que na terça-feira, no blog da Casa Mai, dentro do site da Casa Mai, como é o site da Casa Mai? A coisa mais fácil do mundo, casamai.com.br, né? Casa com S, Mai com Y. Aí vocês vão lá, então, ler as respostas que eu vou digitar, vou escrever e tal. E se bobear, capaz até de eu converter tudo no PDF, que daí todo mundo imprima, coloca numa pasta, e pode ficar isso como uma espécie de um livro, né? Que vocês vão fazendo assim com essas perguntinhas. Então é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que alguns não vão gostar, mas paciência. É assim mesmo, né? Se ela vir, né? Para quem gosta de vídeo, tem 17 palestras longuíssimas que eu já dei nesses anos todos, que estão disponíveis gratuitamente para quem solicitar os links no site da Casa Mai. Tem um monte de vídeo aqui no meu YouTube. Então, os vídeos que eu publico, quase todos, eles não são perecíveis. Porque eu não fico falando do momento, né? Eu transmito conhecimento através desses vídeos. Então, assim, é uma fonte de conhecimento que vocês sempre podem voltar e ver. Então, não sintam falta de vídeo novo. Porque tem muito vídeo velho, bom, né? Mas, enfim, então é isso que vai acontecer. Mandem as suas perguntinhas, que daí... Mandem perguntas difíceis, porque daí eu estudo, é bem legal. É assim que a gente aprende, né? Respondendo perguntas, a gente aprende um monte. Então, eu acho bem legal. E aí, na terça-feira da semana que vem, a gente já, então, começa com a estreia do Pergunta para Mai. Nova fase, fase escrita. Tá bom? Um beijo e até!